Flagrante de crime ambiental no município de Gararu, Adema, Pelotão Ambiental e Secretaria Municipal do Meio Ambiente flagraram uma obra irregular numa área de preservação permanente, à margem do Rio São Francisco. O responsável pela obra estava vendendo cada lote no valor de 50 mil reais. Ele foi notificado pela Adema e suspendeu a atividade imediatamente. Vai responder pelo crime ambiental, pois suprimiu diversas árvores. A polícia dispersou pessoas que estavam num bar no bairro Farolândia. O local estava lotado e muita gente sem máscara. Além disso, segundo dados da Vigilância Sanitária Estadual, tinham mesas com mais de seis pessoas. No bar industrial, embaixo da ponte Aracaju Barra, outro ponto de aglomeração. A fiscalização da Vigilância Sanitária registrou ainda aglomerações no Ponto Novo e na Avenida Hermes Fontes. Os bares que tiveram as atividades encerradas têm um prazo de 24 horas para adequações para que possam voltar às atividades normais. Trabalho de combate à dengue em Aracaju. Nesse final de semana, foi realizado mais um mutirão. As ações preventivas contra o mosquito foram realizadas no bairro Aeroporto. Os agentes verificaram possíveis focos do Aedes aegypti. No último levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti, o bairro Aeroporto apareceu como um dos que estão em situação de médio risco. Se todo mundo se juntar, limpar seus quintais, não deixar acumular água nos quintais, seus vizinhos cooperar, a gente não vai se preocupar com isso, com essa praga que se chama dengue, que é uma praga também. Imprensa em luto. Morreu hoje no Piauí o jornalista e radialista Zenóbio Melo, vítima de câncer de fígado. Ele teve uma carreira marcante no rádio, TV e jornal impresso em Sergipe a partir dos anos 80, quando passou a residir aqui em Aracaju. O corpo foi sepultado esta tarde em Teresina, no Piauí, onde morava nos últimos anos.